Em sua primeira visita aos Estados Unidos como presidenta do Brasil, Dilma Rousseff pediu um diálogo igualitário entre os países e fez várias críticas à política econômica dos países ricos. No primeiro dia de visita a Washington, a presidenta Dilma pediu mais diálogo entre os dois países para aproveitar ao máximo as relações bilaterais e reequilibrar o comércio. Existimos para o presidente a preocupação do Brasil com a expansão monetária, sem que os países com superávites equilibrem essa expansão monetária com políticas fiscais baseadas na expansão dos investimentos. A presidenta brasileira pediu ao governante estadunidense que reveja a postura do país com respeito ao bloqueio a Cuba. Já Barack Obama falou da importância do Brasil na segurança regional. Alguns assuntos muito importantes como expandir o intercâmbio no campo da educação, fortalecer a cooperação dos nossos países em matéria de energia limpa, tratar de alguns temas como narcotráfico e certos assuntos de segurança que são importantes para a região. No âmbito empresarial, os dois países fecharam um acordo na área da aviação comercial.